Com o governador Rafael Fonteles aqui, a definição. E aí, quem é que tá soltando flecha até lá? Franzé Silva. Ah, enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto tem bambu, tem flecha. Everaldo Marques, o locutor, que solta essa quando o time tá ali no final do jogo. É o mesmo, o Everaldo Marques, é. É, quando o time tá ali no final do jogo e tá naquela pressão, ganhando ou perdendo, tá em cima, jogando as flechas. Enquanto tiver bambu, Franzé vai soltar. E as flechas são criteriosas, você reparou aí na manchete? É, criteriosas. Por exemplo? Pesquisa. É um critério pra definição, não é? É. Franzé correrá até o dia 25, em reuniões diárias, com todos aqueles que declararam apoio, tem essa missão de organizar os encontros, e aí passam de dois, três, quatro por noite, no objetivo de... Tracionar o nome dele. Chegar nos dois dígitos. Tracionar e chegar nos dois dígitos. Dois dígitos. Porque o Fabio Novo já chegou há algum tempo, mas o argumento é chegar no dia da votação, com os dois dígitos, mostrar o crescimento até lá e mostrar que ele, de fato, é competitivo. Porque se fala no critério da pesquisa, e aí o Fabio Novo sempre está na frente, e o Franzé vem atrás dizendo, vamos ver quem mais cresceu. Ou seja, é justamente trazer essa interpretação do critério da pesquisa que é de crescimento. Ajuda ali, ajuda o Lorde. Olha essa flecha aí, Ananias. Essa flecha é pra hoje. Receba, receba. Receba a flecha. É uma flecha pra hoje. Pra quem está no rádio, hoje a ex-candidata, a prefeita de Teresina e a governadora Jessi Lima, filiada ao Solidariedade, vai fazer uma grande plenária para o Franzé Silva no bairro Todos os Santos, a partir das sete da noite. E aí... Flechas criteriosas. Você falou uma. Sim. A pesquisa. E só um detalhe, porque a Jessi foi... Essa adesão da Jessi foi criticada dentro do PT, não pegou bem dentro do partido, mas o Franzé tem um objetivo, é chegar no banhisto, então não interessa. É com ela... Ele quer os votos. Quer os votos. Está ciscando pra dentro. Está ciscando pra dentro e vai pra essa plenária que promete ser grande, esse encontro aí hoje. É hoje, né? Hoje, hoje. Hoje à noite. Outro critério, adesões. O Franzé está pegando uma goleada. Se a gente olhar os dois candidatos que desistiram, apoiaram o Fábio Novo, se a gente olhar os três vereadores, dois declararam apoio ao Fábio Novo, mas ele tem suas flechas de adesões. E é esperada até o dia 25 a filiação de... A adesão de Wilson Martins, junto com o Rodrigo Martins. Opa! Que significa adesão do PSB. E aí, formal. Ah, mas o... Epa! Opa! Epa, epa! Pode botar na foto do ex-governador Wilson Martins. Temos a imagem dele, né? E do ex-vereador Rodrigo Martins. Temos aí os dois? Rodrigo e... Tá aí, o Wilson Martins, ex-governador. E temos também o... O Rodrigo Martins, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. E ex-deputado federal. Segundo o Ananias, segundo o Ananias Lorde, o que significaria o apoio do PSB de bola. Mas eu quero discordar da Tavenia. Pois não. Mas o PSB já está com o Fábio Novo, doutor? Já foi anunciado pelo Alston Bonfim? É, eu posso dizer que o PSB está dividido, não é? Porque o Wilson, ele é franzé. Ele não fez para falar ainda. Mas estou esperando até o dia 25 para que ele fale. Ah, esse trabalho, ah, esse convencimento, ah, essa busca. Porque, quando eu olho para a PSB, desculpa, mas o nome que vem é o do Wilson, mesmo ele estando no PT. O Alston Bonfim deu uma manifestação, os IFEIs, é encontros para a Fábio Novo. Mas há esse ponto aí que está sendo trabalhado. Para essa flechada no termo de adesão também ser levantada até o dia 25. E tem a última, que é a questão do diretório. Os apoiadores de franzé, eles sustentam, com todas as letras, que é possível, sim, fazer as mudanças dentro do diretório. E tem uma tese para isso. É de que os 46 votantes são indicados pelas tendências que vencem a eleição. Por exemplo, a tendência do Magalhães. E ele pode trocar, dentro da tendência, que tem mais de 100 nomes dentro do partido, os que vão votar, que vão compor o diretório para essa votação. Então, vão fazer, sim, a mudança nos votantes para a eleição. E tem esse argumento de que a vaga cadeira é da tendência e ela pode ser alterada. E, Amadeu, diante disso, eles criticam a estratégia de Fábio Novo de ter fechado os acordos no varejo com os votantes e não com as tendências. E não com as tendências. Vamos ver, você quer acrescentar? Eu queria, vou comentar, mas eu até perguntei para o Dudu naquele dia, mas ele não respondeu. Quantas... Foi ontem. Foi ontem, né? Quantas... Está passando tão rápido. Quantas pessoas podem ser trocadas? Porque teriam que substituir 17 pessoas para poder garantir. Esse é um ponto a ser considerado. E o Dudu acha, sempre tem dito isso, que não acha que seja possível. Um outro aspecto em relação ao Wilson Martins é que é muito fácil perceber que ele tem cada vez uma proximidade maior com o ministro Elton Dias. Eu até mandei para o Amadeu e para a Nájula também uma foto que ele publicou na rede social dele com a legenda Conversas em Dia. Então, eu não estou dizendo nada, gente. Eu só estou dizendo que eles estão muito próximos. Diante do que o Ananias falou, eu acho interessante a publicação dessa foto. Em dia e em dias. Em dias, a conversa é em dias, né? Bem no sentido bem dúbio aí. E o que fica claro para mim é que se o PT tinha a intenção de anunciar e de resolver essa questão agora, no começo, e se preferiu ou se foi deixado para depois, isso claramente é uma estratégia favorável ao Franzé. Claramente. E é uma estratégia que tem o aval do governador Rafael Fonteles. Concordam comigo? Porque se ele... Qualquer coisa que for feita tem que ter o aval dele. Claro. Então, o governador também sabe que é uma estratégia de deixar para depois. Talvez ele acredite que nesse período vai haver um equilíbrio maior. Mas tem uma coisa que não muda. O Fábio continua na frente nas pesquisas. Isso é algo que, para o governador Rafael Fonteles e para o ministro Elton Dias, também tem peso. E continua na frente na pesquisa quantitativa e nas qualitativas que o governador apresentou também. Então, de fato, está muito difícil, nesse momento, a gente saber o que pode acontecer. Porque pode acontecer tudo, inclusive nada. O Ari, eu sei que a Pauliana e o Ari, que eu vou pedir desculpa a vocês, que eu tenho um já já socorro. Enzo pode aderir ao Fábio amanhã. Vou resumir a minha manchete, é isso? Pois você vai dar essa informação depois. Não pode ser assim, não? Foi o que eu apurei hoje. Não, para não perder o Liano, é isso. Resumidamente, é esperado que amanhã ele anuncie apoio a Fábio novo. Ari, peça para mim de novo. É pela terceira vez que eu vou dar essa mesma real. Peça para a terceira. Bata real, Amadeu. Não, Amadeus, bata real a terceira vez sobre a escolha do PT. Bata real e peça música no Fantástico, Amadeu. A terceira vez sobre a escolha do PT, diga, vai. Bata real a terceira vez sobre a escolha do candidato do PT em Teresina. Escolher o candidato do PT no mês de agosto, um ano antes da eleição, é uma barbeiragem política grande. Atenção, hein? Bem, mas se o EIS declarar para o amanhã não tem nada a ver com isso, não. Você já parou para pensar na importância, tá? Obrigado.